Sejam bem-vindos ao Centro Universitário Jorge Amado. Criamos esse guia para que vocês nunca mais se percam pelos corredores da faculdade. Preparados? Vamos lá! Existem duas entradas de pedestres para a faculdade pela paralela. Uma vindo do metrô e a outra próxima ao ponto de ônibus em frente ao campus. Para a entrada de veículos também são duas. Uma entrada pela paralela com acesso aos estacionamentos e a outra entrada é pela rua Procurador Nelson Castro, que fica atrás da Unijorge. A Unijorge possui dois prédios, apelidados carinhosamente de P1 e P2. O P1 fica logo na entrada, onde tem a recepção também, e logo atrás as catracas que dão acesso ao prédio. Aqui no primeiro prédio o térreo fica no nível 4, pois temos três andares no subsolo e mais três andares para cima. Bateu aquela fominha, quer socializar com os colegas, encontrou o seu lugar. Com lanchonetes e diversas mesas, o nível 4 se torna o ponto de encontro dos alunos. Porém, esse andar também tem salas de aulas, viu? Como a sala de metodologias ativas, o espaço maker e alguns laboratórios. Mas isso nós deixaremos para um próximo episódio. Já o P2, você encontra andando mais um pouquinho. Para entrar, passa pelo mesmo processo colocando a digital. Lá também há diversas mesas e conta com micro-ondas para aqueles alunos que moram na faculdade e comem uma comidinha quentinha. Está com dúvidas, problemas com o financeiro ou acadêmico? A SEAT é o seu lugar. Na central de atendimento ao aluno, há todo o suporte que o aluno precisa para resolver qualquer pendência. Lembrando que a SEAT fica no prédio 1, ao lado da recepção. Para utilizar os serviços, você deverá agendar antes, ok? Logo abaixo da central de atendimento, temos o Espaço Cultural Zélia Gatai. É o auditório do campus, onde estão concentrados os eventos, palestras, seminários e, claro, além disso tudo, será lá no Zélia Gatai que você pegará o tão sonhado diploma. Falamos de comer, socializar e resolver problemas. Que tal conhecer o local de estudos da UJ? A biblioteca da UJ fica no nível 5 do prédio 1 e possui dois andares. No primeiro, você encontra livros, revistas para consulta, fitas de vídeo e projetos de pesquisas. Já no segundo andar, estão as salas de estudo individual, em grupo e de vídeo, além da sala multimídia com data show, onde você pode treinar para apresentações e seminários. Lembrando que para usar essa sala, tem que agendar com 24 horas de antecedência. A UJ apresa pela acessibilidade, por isso temos sala PCD, com máquinas específicas para cada tipo de deficiência. Mas para acessar a biblioteca, deve deixar seus pertences, como mochilas e sacolas, nos armários. E para isso, solicite uma chave na recepção da biblioteca. Está em casa e precisa de um livro urgente para estudar? Pode contar com a Biblioteca Online da Unijorge, que possui diversos livros para todo tipo de curso. Para acessar a Biblioteca Online, basta ir no portal do aluno, clicar na aba Biblioteca e buscar por Biblioteca Virtual. Pronto! Muito conhecimento te espera! Encerramos aqui o primeiro episódio do Guia do Aluno. Mas fiquem ligados que vocês poderão conhecer, no próximo programa, os núcleos institucionais e de práticas dos cursos disponíveis da Unijorge. Para saber mais sobre a instituição, acesse o site unijorge.edu.br. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba Núcleo UJ e arroba Rádio Ponto Já. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho